CDs autorizados, a potência é aqui Na casinha, o salve na novinha Se tromba com os coxinhas, eu falo que sou MC O maluqueiro, favelado, bem trajado, bolso com dinheiro Tô fumando águia com os parceiros Nós é atividade menor de comunidade Se tenta pegar meu lado, eu vou pegar o seu primeiro De glock na cinta e jacaré no peito Eu tô levando a vida desse jeito Mas respeito, nós é guito, vivo nos caminhos estreitos Eu de quem nasce pros coxinhas, eu sou suspeito E que se fuda, brota aqui, bota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivi Imagino que eu vi, nós só vê o tipo de coisa Que só sabe que é daqui Os menor que é se revoltado Contra o estado, depois quer passar na mídia Como se nós fosse errado e seu sistema é de safado Aperta pro meu lado E que se fuda, sai do chão e solta os praé E a fuga nos bota de meiota Troca as rotas pras casinhas do mar Na zona leste sempre é nós que tá Eu tô no meio que tá E a fuga nos bota de meiota Troca as rotas pras casinhas do mar Na cachoeira sempre é nós que tá Minha zona leste é meu que tá Cidês autorizados A potência é aqui Vida louca, tô de muletom e toca Acabo meu plantão na boca Vou pro baile curtir Destino é casinha Eu salve nas novinha Se trombar com os coxinhos Falo que sou MC maluqueiro Favelado, bem trajado e o bolso com dinheiro Tô fumando, ó, é com os parceiro Nós é atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado eu vou pegar o seu primeiro De glauque na sinta e jacaré no pito Eu tô levando a vida desse jeito Mais espírito, nós é gueto Vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinha Que eu sou suspeito E que se foda, bota aqui Bota a cara aqui O cisne aguenta tudo que eu vivi Imagino que eu vi Nós só vê tipo de coisa Que só sabe que é daqui Pá O menor cresce revoltado Contra o estádio Depois quer passar na mídia Como se nós fosse errado E seu sistema é de safado Aperta pro meu lado E quem se foda sai do chão E solta os pra É fuga nos bota De miota Troca as rotas pra casinha do mal Na zona leste sempre é nós que toca Eu tô no meio que tal É fuga nos bota De miota Troca as rotas pra casinha do mal Na zona leste sempre é nós que toca Eu tô no meio que tal E o japonzinho da cachoeira Fica fina grana Fica fina grana Na minha cachoeira pra todo o Brasil Chama no piseu Bora CD's autorizados A potência é aqui Na minha casa tá sobrando espaço Guarda em mim nenhum pedaço E reservei só pra você Na minha casa tá sobrando rei Sobra todo na parede Amor pra daí vender Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diventa E nesse flat você bota as minhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte E nesse flat você bota as minhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Pode vir de malha Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém de novo Pode vir de malha Não vai ser maltratado Não vai ser maltratado E não vai ser maltratado Por ninguém de novo E a pãozinha da cachoeira E a pãozinha é bom Chama no piseu CDs autorizados A potência é aqui Eu guardei mini um pedaço E reservei só pra você Na minha casa tá sobrando rei Sobra todo na parede Amor pra daí vender Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte E nesse flat você bota as minhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte E nesse flat você bota as minhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Pode vir de malha Malaicu e amor Que eu não vou estar nem aí Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém de novo Pode vir de malha Malaicu e amor Que eu não vou estar nem aí Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém de novo Malaicu e amor Malaicu e amor Malaicu e amor Malaicu e amor Eu voltava pra mim de novo Eu voltava pra mim de novo Você viu a pãozinho da cachoeira CDs autorizados A potência é aqui Sei que ainda entra Ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito por mais alento E não é coisa de momento Raiva passageira Boniá que daí passa Feito brincadeira O amor deixa marca E não dá pra pagar Sei que errei Estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida Coração na mão Desejo pega do fogo E sem saber direito a hora Nem o que fazer Eu não encontro uma palavra Só pra lhe dizer Mas se eu fosse você amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa amor A porta vai estar sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa amor A porta vai estar sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar CIDES AUTORIZADOS A POTENCIA É AQUI E sem querer Eu comecei a me apaixonar Por você Agora está sem jeito Não posso mais rolar E esse amor Eu invadi meu coração Por favor Eu estou daquele jeito Queimando feito o cão Mas isso passa É passageiro Se fosse amor Tenho certeza Saberia o que fazer Eu não me entrego Tão facilmente Qualquer garota Sabe muito bem O que eu quero dizer Calma meu amor Prometo que você Não vai se arrepender Eu vou te dar o que quiser Porque sentir que desse Nosso amor combina Mas é gostoso te amar Eu quero beijo Eu quero cheiro Eu quero tudo Eu quero essa menina Eu vou te dar Eu vou te dar o que quiser Porque sentir que desse Nosso amor combina Mas é gostoso te amar Eu quero beijo Eu quero cheiro Eu quero tudo Eu quero essa novinha Sem querer Eu comecei a me apaixonar Por você Agora está sem jeito Não posso mais controlar Esse amor Que invade meu coração Por favor Eu estou daquele jeito Queimando o peito no cão Mas isso passa É passageiro Se fosse amor Tenho certeza Saberia o que fazer Eu não me entrego Tão facilmente Qualquer garota Sabe muito bem O que eu quero dizer Mas isso passa É passageiro Se fosse amor Tenho certeza Saberia o que fazer Eu não me entrego Tão facilmente Qualquer garota Sabe muito bem O que eu quero dizer Calma meu amor Prometo que você Não vai se arrepender Eu vou te dar O que quiser Porque sentir que desse Nosso amor combina Mas é gostoso te amar Eu quero beijo Eu quero cheiro Eu quero tudo Eu quero essa menina Eu vou te dar O que quiser Porque sentir que desse Nosso amor combina Mas é gostoso te amar Eu quero beijo Eu quero cheiro Eu quero Eu quero Essas novinhas E o Japãozinho vai buscar Cibó 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 Vamos fazer Bebê Bebê Fale Cibó 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 Eu vou sentar devagar Você vai se apaixonar Quando a brasa aqui descer Até sua cama vai gemeir Eu disse nhec, 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 que é o barulho da minha cama quando eu pego a piriguete Nhec, 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 com barraco tá acordando e ela perde do refé Nhec, 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 é o barulho da minha cama quando eu pego a piriguete E ela pene do repé Vai bebê Soltar na pegada do repé Em nome do sol, música é Essa música é Bota o gol Bota o gol E esse jeito é Eu ia falar hoje E o Rio é dia de farra Dia de me pedir A visão pra geral Que o Rio tem bagaceira Vai ter curtição Várias novinhas jogando no Japão Com o gol pra cima E o rodão E o Rio é dia de farra Dia de bebedeira A visão pra geral Que o Rio tem bagaceira Vai ter curtição Várias novinhas jogando no Japão Com o gol pra cima Rebola no palinão Everybody's on, everybody have real good Everybody's on, everybody have real good O Rio vai ser o Rio O Rio vai ser o Rio Everybody's on, everybody have real good E eu vou pegar todas as Everybody's on, everybody have real good Japãozinho da caixão E o Rio é dia de farra Dia de me pedir A visão pra geral Que o Rio tem bagaceira Vai ter curtição Várias novinhas jogando no Japão Com o gol pra cima E o rodão E o Rio é dia de farra Dia de me pedir A visão pra geral Que o Rio é dia de farra Que o Rio é dia de farra Vai ter curtição Várias novinhas jogando no Japão Com o gol pra cima E o bonda no chão Everybody's on, everybody have real good Yeah, que aí? Everybody's on, everybody have real good O Rio vai ser o Jera O Rio vai ser o Jera O chão voltando a zé O chão voltando a zé Yeah, que aí? Everybody's on, everybody have real good O chão voltando a zé O chão voltando a zé O chão voltando a zé Essa vai pra morana mais gostosa do Brasil Uiu, uiu Chão, rabo do bicho O morena deixa de ser maluco E se teu rebolado tá me levando à loucura O moreninha deixa de ser maluca E se teu rebolado tá me levando à loucura Desse jeito safado me deixou apaixonado Lembrei do TBT que não pode ser postado Desse jeito safado me deixou apaixonado Lembrei do TBT que não pode ser postado Dentro do quarto dando tapa no teu rabo Puxando seu cabelo e o pai dando aquele trago Dentro do quarto dando tapa no teu rabo Puxando teu cabelo e o pai dando aquele trago Show! É na pegada do rapaz O morena é gelo O morena deixa de ser maluco E se teu rebolado tá me levando à loucura O moreninha deixa de ser maluca E se teu rebolado tá me levando à loucura Esse jeito safado me deixou apaixonado Lembrei do TBT que não pode ser postado Esse jeito safado me deixou apaixonado Lembrei do TBT que não pode ser postado Dentro do quarto dando tapa no teu rabo Puxando seu cabelo e o pai dando aquele trago Dentro do quarto dando tapa no teu rabo Puxando seu cabelo e o pai dando aquele trago Dentro do quarto dando tapa no seu rabo Puxando o seu cabelo e tu me chama de safado Dentro do quarto dando tapa no teu rabo Eu puxo o seu cabelo e tu me chama de safado Eu e a pãozinha Essa vai pras morenas mais gostosas do Brasil Eu e a pãozinha da Cachoeira Minha galega vai me matar E aí, bebê, como é que vai ser? Tu tá querendo um love ou tá querendo se envolver? E aí, bebê, como é que vai ser? Tu tá querendo um love ou tá querendo se envolver? Não prometo amor, porque eu sou safado Fã da putaria, coração gelado Não prometo amor, porque eu sou safado Fã da putaria Cheiroso, trajado, cheio dos esquemas Fogo JPZ, sobrenome e problema Eu sei que você gosta, isso não é defeito A culpa não é minha, tem nascido desse jeito Cheiroso, trajado, cheio dos esquemas Fogo JPZ, sobrenome e problema Sei que você gosta, isso não é defeito A culpa não é minha, tem nascido desse jeito Não prometo amor, porque eu sou safado Fã da putaria, coração gelado Não prometo amor, porque eu sou safado Fã da putaria, coração gelado, cheio dos esquemas Fogo JPZ, sobrenome e problema Eu sei que você gosta, isso não é defeito A culpa não é minha, tem nascido desse jeito Cheiroso, trajado, cheio dos esquemas Fogo JPZ, sobrenome e problema A culpa não é minha, tem nascido Me chama de putar, que eu sou seu putar, que eu sou seu cachorra Me chama de putão, que eu sou seu putão Me chama de putão, que eu sou seu putão Me chama de putão, que eu sou seu putão Me chama de putão, que eu sou seu putão Cheiroso, trajado, cheio dos esquemas Fogo JPZ, sobrenome e problema Eu sei que você gosta, isso não é defeito A culpa não é minha, tem nascido esse jeito Eu e a Fanzi, o Rápido Suárez, não é? Show! Ela chegou toda bonitinha Ela chegou toda sanhadinha E eu de longe a vestir essa dana Vou tomar coragem pra levar ela pra casa E eu de longe a vestir essa dana Vou tomar coragem pra chamar ela pra cá Tapa na raba, tapa na bunde Eu quero ver a cor da sua calcinha Tapa na raba, tapa na bunde Eu quero ver a cor da sua calcinha Tapa na raba, tapa na bunde Eu quero ver a cor da sua calcinha Tapa na raba, tapa na bunde Eu quero ver a cor da sua calcinha O saia é gostosinha E o que se chama não fizer Rabo no vídeo Ela chegou toda bonitinha Balançando a raba com a saia bem curtinha Ela chegou toda sonhadinha Balançando a raba com a saia bem curtinha E eu de longe a vestir essa danada Eu vou tomar coragem pra chamar ela pra casa E eu de longe a vestir essa danada Vou chamar, eu vou chamar Rapão na rapi, tapa na bonita Eu quero ver a cor da sua calcinha Tapa na raba, balança a bonita Eu quero ver a cor da sua calcinha Tapão na raba, tapa na bonita Eu quero ver a cor da sua calcinha Tapa na raba, tapa na bonita Eu quero ver a cor da sua calcinha Eu quero ver a cor da sua calcinha Eu quero ver a cor da sua calcinha O raba, tapa na raba Jeez Ressa, o nome dele é Amor do Beat E aí, e aí, e aí Apetta só para dar Show Meu rapazinho Arrastei lá por pau Até amanhã seu dia Rucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc Até a mãe sem o dia Eu botava, ela remia Tome, tome, putaria E vi ela bocado Até a mãe sem o dia Eu botava, ela remia Bota a porta, não vi Rucuru, rucuá, cuá, cuá A novinha fica maluca Gosta de dançar Pé gente do abundo Rucuru, rucuá, cuá A novinha fica maluca Ela gosta de mexer Balançando a boca Rucuru, rucu, rucu É o dia próximo Rucuru, rucuá, cuá A novinha fica maluca Ela gosta de dançar Balançando a boca Rucuru, rucuá, cuá A novinha fica maluca Ela gosta de mexer Balançando a boca O piseiro começou E a novinha fica louca Chegou no meu ouvido Pediu pra beijar na boca O piseiro começou E a lorinha fica louca Chegou no meu ouvido Pediu pra beijar na boca Ela envia ela bocada Até a mãe ser o dia Eu botava, ela remia Tome, tome, putaria Eu envia ela bocada Até a mãe ser o dia Eu botava, ela remia Tome, 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 vá Rucuru, rucuá, cuá A novinha fica maluca Ela gosta de mexer Balançando a boca Rucuru, rucuá, cuá A bichinha fica maluca Ela gosta de dançar Rucuru, rucu, rucu É o reato assim Rucuru, rucu, cuá É o reato assim Aquele jeito É o rapazinho da Cádio E a Guilhauta É o rapazinho O bravo dos paredes Ela é foda Eu disse, ela é foda É sensacional Ela faz coisas absurdo Me deixar maluco Passando mal Eu disse, é É que ela tem uma sentada de ferrento Juntinho envolvendo que vai te fazer virar Ela é maluca Gosta de tapar na bunda com ela Rucuru, ela só quer transar É que ela tem uma sentada de ferrento Juntinho envolvendo que vai te fazer virar Ela é maluca Gosta de tapar na bunda com ela Rucuru, ela só quer transar Tu disse, é Ela é foda Ela faz coisas absurdo Me deixar maluco Passando mal Por quê? É que ela tem uma sentada de ferrento Juntinho envolvendo que vai te fazer virar Ela é maluca Gosta de tapar na bunda com ela Rucuru, ela só quer transar É que ela tem uma sentada de ferrento Juntinho envolvendo que vai te fazer virar Ela é maluca Gosta de tapar na bunda com ela Rucuru, ela só quer transar Juntinho envolvendo que vai te fazer virar Evidenta que ela é foda E ele se é Ela é foda É sensacional Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a rabadinha De fazer besteira Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a rabadinha De fazer besteira Chama todos com datinho pra fazer a putaria Hoje é rap, é piseiro Dia de fazer orgia Dia de virar lento, beijar e fazer amor Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a rabadinha De fazer besteira Chama Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a rabadinha De fazer besteira Chama, chama Eu já chamei os contatinhos Pra fazer a putaria Hoje é rap, é piseiro Dia de fazer orgia Dia de virar lento, beijar e fazer amor Abra o som do paredão Que a putaria começou E vai inazbam Senão É vai inazbam Se vai inazbam Se vai inazbam Não é boa Of course é Um som do paredão Para as me pницу Cachurrada, farra e paridão Já desliguei o meu coração Luz a nu e se resume sentadão Eu botando nela, botando com pressão Cachurrada, farra e paridão Já desliguei o meu coração Luz a nu e se resume sentadão Eu botando nela, botando com pressão A navi do japa que vai balançar Eu botando nela, botando sem parar É só, ai xanachá, ai xanachá É o jacuzinho da caixa, eba, botando pra gerar É só, ai xanachá, ai xanachá Eu já pusei a caixa, eba, botar em parte gerar Eu já pusei, eba, 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 eba Rafa e dö Cachurrada, farra e paridão Já desliguei o meu coração Luz a nu e se resume sentadão Eu botando nela, botando com pressão Olha a vida do japa, que vai balançar Eu botando nela, botando sem parar É só, ai xanachá, ai xanachá Eu e a mãozinha da cachoeira, tá botando pra gerar É só, ai xanachá, ai xanachá Eu e a mãozinha da cachoeira, quem botar é pra gerar Ai xanachá, ai xanachá Eu e a mãozinha da cachoeira, tá botando pra gerar Eu e a mãozinha da cachoeira, quem é que é isso, hein? Rebora, bicho, estourou Eu e a mãozinha Outra real de perfumar, e muito louco Portando kit caro, hoje opa, tá chavoso Mal intencionar, no pique cachorrão Beber se vacilar, tomar mordida no bundão Vai se colocadinha nas novinhas Açanhadinha de ladinho, de ladinho Toma toda danadinha Vai ser colocadinha na bebê Açanhadinha de ladinho, de ladinho Toma, toma, safadinha Vai ser colocadinha na novinha Safadinha de ladinho Toma mordida na bundinha, safadinha Que que é isso, Tiaguinho, Cidês? Eu e a Vanzinho, o Brabo e os Paredamudinho Tô carregado e perfumado E muito louco Botando kit caro hoje Opa e taxa ruso Mal intencionado No pique cachorrão Bebe se vacilando Toma mordida no Vai ser colocadinha na novinha Açanhadinha de ladinho, de ladinho Toma mordida novinha Vai ser colocadinha na novinha Açanhadinha de ladinho, de ladinho Toma toda danadinha Vai ser colocadinha na bebê Açanhadinha de ladinho, de ladinho Toma, toma, safadinha Vai ser colocadinha na novinha Safadinha de ladinho Toma mordida na bundinha, safadinha É o Japãozinho da caixa e o brabo dos Paredamudinho Já vi o Cidês Black Cidês Tudo junto, hein? Toda vez que o seu namorado sai Você vai vir outro rapaz Olha, todo mundo está comentando E seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você, mas eu sei Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fé E vai trair o marido Em pleno shopping motel Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fé E vai trair o marido Em plena lua de mel Toda vez que o seu namorado sai Você vai vir outro rapaz Olha, todo mundo está comentando E seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor Guarde tudo esse amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você, mas eu sei Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fé E vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu amor Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fé E vai trair o marido Em plena lua de mel Oh, vou lá, vai trair o marido Oh, vou lá, vai trair o marido Oh, vou lá, vai trair o marido Bem doidão, bem doidão A galera é toda louca pra dançar meu pacadão Bem doidão, bem doidão A galera é toda louca pra dançar meu pacadão Oh, vou lá, vai trair o marido E essa é a mais louca condição do meu parceiro que o Mar Ferreira E o Mar Ferreira é o moral de Tocantins Eventual estudo gravando pela vida Pai, velho, amigo Oliveira, meu patrão Chegou o fim de semana Eu quero é curtição A galera é toda louca pra curtir meu pacadão Chegou o fim de semana Eu quero é curtição A galera é toda louca pra curtir meu porrozão Avisa pra galera Pra levantar a boeira Vamos dançar forró E cair na bagaceira Avisa pra galera Pra levantar a boeira Vamos dançar forró E cair na bagaceira Chegou o fim de semana O Fabiana A dona do meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora E me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração E só você me faz bem Quando estou com você O Fabiana Volta pra mim Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Essa mulher bandida Eu estou apaixonado Que louco por você Coração desesperada Sem saber o que fazer Eu estou apaixonada Que louco por você Coração desesperada Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o porquê Estou aqui Na mesa de um bar Tentando te esquecer Tentando superar Mas você não sai Da minha mente E o meu coração É independente Momentos que passamos Juntos Você é a dama E o vagabundo Olhar e troca de olhar Amor e troca de amor Vão viver feliz Tem um jardim de flores E com o tempo eu vou E superar Embriagado estou Na mesa desse Alô meu padrão Alô meu padrão Alô Vilmar Ferreira É o Potência do Tocantins Esse é o meu divulgador Moral Chama na bota A galera dos paredões A galera dos paredões Bota pra morrer Coloca a tela no meu cavalo E pro meu jimão de couro Com a botina invocada Pra correr uma boiada De volta para casa Percorrendo meu caminho Com meu jimão de couro Tudo cheio de isso E no outro dia eu acordo Com o cantar do galo Já celeiro meu cavalo Promo solta de meu vinho Quando amanhece o dia A renda estava lotada Com o grito da mulherada Era tudo que eu ouvia Chama na bota A gente olha Na vaqueirada Tem que ver Mulher pra gente dançar Tem dorinha e ruvinha Morena pra namorar Balançando o rabetão O vaqueiro tá animado No meio da multidão Gritando com a mulherada O mexe, 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 mexe O rabetão O mexe, mexe Vai quebrando até o chão Hoje tem vaquejada Hoje tem paredal Vai me churrar Com o vapeiro Com a sua expectação As minas pidas Meu cavalo aladão Hoje tem vaquejada Lá no centro do vaqueirão Alô meu patrão Filma, fonteira De vicações O moralo Com os cantinhos Hoje a lavei O meu carro Tem que ver Meu paredão Meu chão Vai quebrando até o chão Já coloquei a vela Meu cabalo aladão Prepari o meu remoto Dentro do meu caminhão Me acompanhei a bebida E convidei as maneiradas Com o churrasco do vaqueiro Hoje tem vaquejada Hoje tem vaquejada Hoje tem paredão Meu churrasco do vaqueiro É só expectação As minas pidas Meu cabalo aladão Hoje tem vaquejada Lá no centro do vaqueirão Hoje tem vaquejada Hoje tem paredão Meu churrasco do vaqueiro É só expectação É que as minas pidas Tava o alazão Hoje tem vaquejada Lá no centro do vaqueirão Alô meu patrão Viu mais? Tem que parar o paredão Que vai tão chegado Estourou papai Essa é mais uma que vai trocar nos seus paredões Ela é uma ferreira Eu morava na cidade Não tem lado interior Lá conheci uma morena Que o vaqueiro apaixonou Ela é maravilhosa De cabelo cacheado Gosta de vaquejada E também de corregado Usa o chapéu bofino Seu estilo é diferente Gosto de dançar cruzado De capazinho quente Usa o chapéu bofino Seu estilo é diferente Gosto de dançar cruzado De capazinho quente O nome dela é Rosilene Moça bonita e caprichada É de família humilde Que continua vaquejada O nome dela é Rosilene Moça bonita e caprichada É de família humilde Que continua vaquejada E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou E essa é do Vilmar Ferreira O portista do Tocantins Não pense que foi tão fácil E foi tão simples assim Despedi de minha família Embora de Tocantins Despedi de minha família Embora de Tocantins Estagramado na memória Não esqueço jamais Eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Pra minha família E Tocantins Agora estou de volta Pra minha família E Tocantins Eu não sei o porquê Se for eu sem querer E você se mudou Da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu sou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Eu sou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E deixou Um beijo sem saída Eu não sei o porquê Se for eu sem querer E você se mudou Da minha vida Eu já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se for eu sem querer E você se mudou Da minha vida Eu já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Alô, Lação Corrozeira Corrozão Nenício Dias Repertório de pegada Por que o velho Itaon Grande composição Meu grande parceiro Nilmar Ferreira O potência de Tocantins Gravando aqui no estúdio Maikil Tope E me mexeu A roção pleninha Corrozão Nenício Dias Repertório de pegada O velho Itaon Não pense que foi tão fácil E foi tão simples assim Despedi de minha família Embora no Tocantins Despedi de minha família Embora no Tocantins Está gravado na memória Não esqueço jamais Eu vou buscar melhoras Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Para minha família Em Tocantins Agora estou de volta Para minha família Em Tocantins Para minha família Em Tocantins Avançou Avançou Filipe O show Corrozão Nenício Aqui é o repertório de pegada Porque o velho Itaon Estúdio Vai ter um top Nilmar Ferreira O potência do Tocantins Pensou na lavada De swing Que bom hein Aumenta o som aí Simbora Simbora Te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz bem Quando estou com você O Fabiana Volta pra mim Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz bem Quando estou com você O Fabiana Volta pra mim Por que está agindo assim? Falando de amor Já falei que Moleque de padrões A partida é de bem E essa é A composição do nosso parceiro Nilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Olha os moleques chegando aí Esse sim faz a festa Não pense que foi tão fácil Que foi tão difícil eu sentir Despedir da minha família E morar em Tocantins Despedir da minha família E morar em Tocantins Tá gravado na memória Então isso é tu jamais Eu fui buscar a melhora Dentro de Minas Gerais Eu fui buscar a melhora Dentro de Minas Gerais Antes eu trabalhei Mas não foi tão difícil eu sentir Agora eu vou de volta Da minha família em Tocantins Agora eu vou de volta Da minha família em Tocantins E eu fui buscar a melhora Meu família em Tocantins Obrigado.